O blusão tá me ligando aqui direto, cara. É mesmo? É. Caramba. Porque o alemão rei mandou um superchat pra nós e falou assim, ó, Gabriel, o blusão te chamou pra uma luta. Isso a gente já falou, já mostrou o vídeo e tal, então... Aqui, ó, blusão. Eu tô lendo por conta do superchat que ele mandou. Fala, blusão. Eu tô no meio do podcast, cara. Eu aceito os termos dele, mano. Eu aceito. Ele não topou? Eu aceito. Você aceita os termos de trabalhar? Eu aceito. Eu tenho serviço voluntário de três meses na ONG. Pode falar que eu aceito. Tá bom. Só marcar. Tá bom. E vou derrubar ele. Vou nocatear ele. Tem certeza... Blusão. Olha o tamanho do braço do cara. Mano, o cara roubou meu cachorro, mano. Ó, a gente tá no meio do podcast. Eu pentei ele e ele não fez nada. Esse cara é frouxo. Eu aceito. Tá bom. Ele aceitou, então, Gabriel. A gente se fala depois, então. Tá bom. Abraço, blusão. Pode falar que eu aceito. Tá ele, não. Ele tá... Não, tá ao vivo. Tô mal vivo, blusão. Ele tá ouvindo aqui. Eu aceito os termos dele. Eu vou fazer três meses de serviço do voluntário. Só pra arrebentar esse ladrão dos cachorros na porrada. E vou ganhar. Vou ganhar esse ladrão dos cachorros. É foda. Roubar cachorro é pica mesmo. Eu tinha a porrada nele. Gabriel, eu quero... Vou te empiar a porrada no tatuário. Vou te loucatear, Gabriel. Vou te loucatear. Nunca mais vou roubar meus cachorros. Nunca mais. Qual golpe cê vai aplicar? Ué, paga pra ver. Vai, vai lá? Paga pra ver. Ué. Fala do gol. Fala do gol. Eu faço três vezes de serviço voluntário. Vai. Engraçado. Quando tu roubou o cachorro da menininha, que tu falou que seria um pai do cachorro, tu jogou os cachorros no abrigo. Viralata, tu não quer não, né? Hã? As fichas, tu foi muito terra. Hã? Vamos focar na luta, blusão. Foca na luta. O que cê tá falando? Eu tenho medo de você não. Por que que tu não me peitou lá no portão quando eu cruzei o espaço com gente de atitude do teu lado? Mostra a filmagem aí da abordagem. Mostra a filmagem da abordagem que você gravou quando eu fui até você no portão. Isso aí você não mostrou, né? Filho, você tomou seu remédio hoje? Você tomou seu remédio hoje? Ô, seu blusão. Eu vou te derrubar. Pode falar de você que quiser. Meu papo vai do lado. Eu vou te ganhar. Aceito. Seu blusão, calma, cara. Desligou ou não? Você tá, olha só, respira. Respira, calma. Mas desligou ou não? Vamos lá, não. Seu blusão, é o seguinte. Você tá muito nervoso. Vamos com calma. A gente vai fazer... Calma. Tá emocionado? Tá emocionado? Seu blusão, seu blusão, dá um minuto. Na luta você vai ficar falando também? Dá um minuto. Seu blusão, calma, seu blusão. Dá um minuto. Vossa Excelência, dá um minuto para outra parte, o contraditório. Primeira coisa, respira, fica tranquilo, porque numa luta a gente tem que respirar. É o seguinte, bora fazer esse desafio. Vamos assinar o contrato. Mas olha só, eu não vou pagar o plano médico porque eu vou te estourar na porrada. Eu não vou pagar o seu plano médico, tá? E olha, se você depender do hospital público, você tá fudido, hein? Se você depender... Calma, deixa eu falar. Rapaz, deixa eu... Guerreiro, calma aí, guerreiro. Ele não para não, né? Calma, guerreiro, olha só. Eu não vou pagar o seu plano médico e eu não vou... Aí eu não posso negar, né? Se você precisar que eu fiscalize o hospital que você irá, tudo bem. Eu vou lá pedir para os médicos, hospital particular. Ah, você não tinha dinheiro para pagar advogado, mas tem dinheiro para pagar hospital particular, porque você estava acarretando, então, mais demanda para a defensoria pública, guerreiro. Então, por que você... Você fala na internet que não tem dinheiro e estava indo para a defensoria pública. Por que você tem dinheiro, então, para pagar plano médico que é caro pra caramba? Mais uma vez... Ele aceitou, ele aceitou. Meu Deus do céu. Você quer que eu escreva, meu filho? Você quer que eu escreva? Ô, Blusão, ele aceitou, Blusão. Caramba. A gente tem que continuar o podcast aqui, Blusão. Fala logo que aceita. De novo? Fala, aceito, vai, vai. Vamos lá, vamos lá. Eu aceitou. Fechado. Então, fechou. Vai apagar meu uísque depois? Vai apagar meu uísque depois? Vai marcar... Vai... Marcaremos, marcaremos. Vai apagar meu uísque depois? Depois de Whindersson e Popó. Ah, nada. Essa não é esse leão todo, não. É a luta do ano. Você não é esse leão todo, não. Pô, você vê, né? O Whindersson... Calma, guerreiro. Está gritando demais, cara. Seus vizinhos... Por que que eu te peitei na porta da minha casa e eu coloquei meu queixo no teu? Quando foi isso? Você colou seu queixo onde, meu filho? Você colou seu queixo, foi no teu amigo, não foi em mim, não. Eu, hein? Ô, Blusão. Só pra terminar aqui, só pra terminar. Calma, Blusão. Deixa eu só degustar aqui com o Jack Dennis. Fale. Vamos finalizar, então, Gabriel. Finaliza aí. Finaliza aí, senão o Blusão vai... Não, mas a data a gente marca depois. Meu filho, eu trabalho, não sou igual você não, cara. Tem que ver na agenda. É marcar agora. A gente marca, a gente marca. Ele é ansioso assim mesmo? É ansioso. Ele já veio aqui, já. Não, não veio, não veio. Não veio, não veio. Ó, a gente... Ô, Blusão, a gente vai ter que desligar agora porque eu tô ao vivo aqui, mas eu me comprometo aí a fazer a ponte de você e o Gabriel aí. Ô, Blusão, você tá vacinado, né? Tá vacinado, né, filho? Tá vacinado, filho? Relaxa. Relaxa. Que ladrão não pega doença, não. Valeu, ladrão de cachorro. Ladrão não pega doença? Como que ladrão não pega doença? Já viu as penitenciárias brasileiras? Tá. Ah, Blusão, não. Pode, pode. Posso finalizar, então? Pode finalizar. Blusão. Blusão, calma aí, rapidinho, com todo o respeito. Vamos, deixa eu finalizar aqui. Tá. Deixa eu finalizar aqui, ó. Então, Blusão, a gente vai marcar aí. O Gabriel só não sabe a data agora, mas a gente marca aí, né? A gente faz essa ponte aí. Eu, eu acho. Eu, se eu fosse o Blusão, eu não marcaria. Exatamente. Eu marcaria um debate... Vou fazer até um bolão, hein? Não, não, Blusão, não. Não, Blusão. Aqui você virou rock boboa. Tu é quem? Ô, Popó. Cara, enquanto o Whindersson luta com o Popó, eu luto com o Blusão. Que fase nós chegamos. E vai perder, falou. Olha só, perder, perder é uma consequência da vida. Agora, perder pra você seria a derrota duplicada. De qualquer forma, ele tava querendo uma data. Não dá pra gente marcar uma data. Isso é um evento, né, cara? É um evento. Então, depois o Gabriel e o Blusão, eu acho que essa luta não vai acontecer. Rapaz, eu quero ser o juiz dessa luta. Eu quero estar na primeira fileira, cara. Mas eu acho que é... Sei lá. Não, ele falou que vai te arrebentar, velho. E ele falou que ficou queixo com queixo com você no portão. Mas não é queixo com queixo, rapaz. Que história é essa? Aí abaixaria demais. É. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.